Hoje em dia, com tantas igrejas, com o seu ministério da forma que cresceu, você com quatro filhos, sendo pai, esposo, como funciona a tua divisão de tempo do seu dia pra família, pra Deus, pro seu trabalho? Às vezes eu me sinto como um malabarista, tô jogando as garrafinhas pra cima aqui. Porque a gente acha que é só a mulher que tem esse monte de coisa, mas a gente sabe que os homens também. Eu tô jogando essas garrafinhas pra cima e eu não posso deixar nenhuma delas cá no chão. Eu recebo cerca de 400 mensagens de WhatsApp por dia, todas elas urgentes. Meu Deus! Que não dá pra delegar, que são coisas que já chegaram em mim. Às vezes é quatro da manhã e eu tô ainda sem conseguir dormir porque eu tô respondendo mensagem de WhatsApp. Então são 550 igrejas. Eu tenho uma vida dinâmica, eu tô saindo de uma reunião do jurídico, eu tô indo pra outra situação que é espiritual, eu tô indo pra outra reunião que é de comunicação, tô fazendo um casamento, tô fazendo um velório, tô cuidando de filho. É tudo muito intenso. Então você tem que ter esse cuidado de priorizar aquilo que realmente é importante. O que é realmente importante? O reino, a presença de Deus, a minha comunhão com Deus. Porque se eu estiver bem com Deus, todo o resto vai fluir. Você separa uma hora específica ou depende do seu dia? Eu não consigo ter essa metodologia. Na verdade eu não funciono muito bem com metodologia. Sou surfista, gosto de praia, de mar, sou livre. Então eu vou ler a Bíblia na hora que eu quiser, que me dê vontade, vou orar na hora que eu tiver o momento pra orar. Eu não tenho essas regras assim, porque isso não funciona comigo. Então eu quero buscar quando tiver... Hoje eu não li a Bíblia, mas amanhã eu leio dez capítulos, li vinte. Então é assim que eu vou funcionar. Eu vou fazer as coisas quando eu estiver com vontade. Como eu tenho muita vontade de estar com Deus, então essas coisas acabam acontecendo naturalmente. Mas eu procuro dividir o meu tempo com sabedoria. Entre fazer a obra, cuidar de gente, cuidar da igreja, mas também cuidar da minha família. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder meus filhos. Não adianta eu perder o mundo inteiro e perder minha família. Então eu procuro ter tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos, porque eles são a minha base. Se a família não vai bem, eu não vou conseguir estar bem no ministério. E eu tenho que ter um momentinho especial com cada um. O mais velho já está independente, já casou, já está voando. Mas o de dezessete a de quinze são adolescentes, eles precisam de mim. E cada um tem a sua linguagem. Então o de dezessete já surfa comigo. Então o meu tempinho com ele é esse. Vamos surfar. A gente vai, pega onda, dá risada, brinca. E ali eu tenho aqueles papos de pai e filho. Com a menininha é diferente. Ela é gatinha, ela é menininha. Outra relação. Ela era pequenininha, ela só pensava na mãe. Porque a mãe é uma Barbie viva. E eu, o pai que ia tentar acordar com beijinho, ela falava, sai. Sai daqui. E me empurrava. Falei, mas como é que eu vou conseguir ganhar essa menininha? Eu tive que fazer estratégias. Eu comecei imitando gatinho. Eu chegava perto dela de manhã e fazia... Sou apenas um pequeno gatinho. Machuquei a minha patinha. Ela olhava, vai gatinho, coitadinho. Eu me abraçava, me beijava. Mas isso durou um dia. No segundo da manhã eu fui fazer isso. Eu falei, eu sou um gatinho. Ela olhou pra mim. Ai, que chato. Ela olhou pra mim, bateu na minha cabeça e falou assim. Não é não. Não, ela bateu na minha cabeça e falou, gatinho, vai buscar um queijinho pra mim, vai. Já transformou o gatinho no mucâmula. Mas hoje é minha melhor amiga. Super interessada nas coisas de Deus. Ela tem o ministério dela, já tem a agendinha dela de pregações nos teens das igrejas. O rininha tocando baixo, tá montando uma banda agora de música cristã, de adoração. Quer fazer cinema pra fazer filmes. Acabou de entrar na FAP em cinema, em quarto lugar. Fiquei tão feliz com isso, tô tão orgulhoso dele. Porque ele passou o segundo ano raspando. E aí no meio do ano foi prestar vestibular e passou. Falei, o que você quer fazer, filho? Falei, pai, eu não me vejo atrás de um púlpito. Eu me vejo usando a arte, usando o cinema pra trazer mensagens do reino. Imagina um filme assim, ele já viaja, já mete um som e as muralhas caindo. Então essa é a veia dele. Ele é da arte, ele vai fluir. Fala pra ele me chamar pra atuar. Agora eu só atuo se tiver mensagem, se não, não. E eu sinto que Deus vai usá-lo muito nessa geração. Porque ele é extremamente criativo. E a Raquelzinha é uma pregadora. Ela ama, você entra lá no quarto dela, duas da manhã. Ela tá lendo Bíblia, chorando, orando. A Bíblia dela toda rabiscada. Ela vai fundo. E foi algo que foi natural, pelo exemplo mesmo, pela convivência. E pela experiência de cada um com Deus, né? Eles veem os pais servindo a Deus o tempo inteiro. Então eles têm o exemplo, que o que o pai pode fazer pelo filho é isso. É ensinar o caminho que deve andar, é dar o exemplo pessoal e é orar. Porque ele vai virar adolescente e você perde o controle. Então o que eu posso fazer por ele? Posso te dar meu exemplo e posso orar por você. Mas você vai fazer suas escolhas. Eles sabem da tua história de conversão, tudo, né? Sabe tudo, sabe tudo. A gente é muito aberto com eles. Você percebe a questão das amizades como também um ponto de influência na vida deles? Você direciona e ensina com relação a isso também? De qualquer ser humano. Você vai ser sempre um produto do seu ambiente. Você vai ser sempre um produto da cultura que te influencia. Se você está sentado na mesa de pessoas que não temem a Deus, você vai seguir nesse rumo. Se você se cerca de pessoas que vão trazer influências que nada tem a ver com a influência do Espírito Santo na sua vida, isso vai mexer com você. Isso vai mexer com o seu comportamento. Isso vai mexer com a sua cabeça. Isso vai mexer com as suas ideias. O maior exemplo disso é jovens cristãos que entram em universidades, principalmente nas universidades federais que têm um viés esquerdista violento. Seis meses depois ele está defendendo o Vladimir Lenin, sem nem saber direito o que aconteceu. Então ele vai receber influências externas que se ele não tiver sólido naquilo que ele crê, ele vai acabar se atrapalhando. Isso acontece com a gente também. Então você pode ser amigo de todo mundo. Na verdade você precisa amar a todos e ser amigo de todos. Mas quem são os meus melhores amigos? Quem são os mais próximos? Tem que ser aqueles que têm o mesmo Espírito que eu, o mesmo Espírito de Deus. Sim. Porque aí um edifica o outro, um aprende com o outro, um ajuda o outro. Quando um está fraco, o outro vai, levanta. E ter muitos outros amigos e amar a todos é mais do que a nossa obrigação. Incrível esse trechinho, né? Agora imagina como está o episódio completo. Clica aqui para conferir. Ah, você está sabendo do nosso clube exclusivo de membros? Clica aqui em Seja Membro e conheça todos os benefícios que estão esperando por você.